Tá aí, artilheiro da Copa Libertadores, artilheiro do Flamengo no ano, na temporada, tá passando o Gabigol, então o Pedro tá jogando o fino da bola, é um cara que no time, além de ser o finalizador e ter essa eficiência que a gente vem comprovando, ele também participa muito, o ataque do Flamengo se movimenta demais, gira o tempo inteiro. Então tá aqui ó, foto do Pedro, que pra muitos estará na Copa do Mundo no final do ano lá no Catar, ele tem 11 jogos na Copa Libertadores, são 11 gols, um gol a cada 66 minutos, tem uma assistência, são dois hat-tricks, tá demais o Pedro, 10 vitórias e um empate. E aí né gente, Assunção, quando o artilheiro, o centroavante, aquele finalizador tá na fase? Sai da frente né, sai da frente que é gol, e o Pedro, ele vem nessa fase já há algum tempo, você acabou de falar, é um cara que ficou muito tempo no banco, é um cara que ficou muito tempo no banco esperando o seu momento e trabalhando e sem falar nada, é isso que o jogador de futebol tem que fazer, trabalhar, tá bom, o treinador não tá me colocando, não vou falar nada, vou trabalhar mais e vou mostrar pra ele que eu tenho condição de ser titular e quando ele me colocar, é isso que o Pedro tá fazendo, gols, parabéns Pedro. É Ronaldão, pro goleiro é um desespero saber que tem um artilheiro como o Pedro em campo do outro lado. Ele e o Gabigol né, porque o Gabigol mesmo estando numa fase ruim que essa bola não tá entrando dele, ele complica a vida do zagueiro, ele tem muito, né. É, eles atrai a marcação, eles balançam bastante ali, deixam o zagueiro, o cabelo em pé, aí só vai encostando ali o João Gomes, vai encostando na Rascaeta, aí os volantes também já vão perdendo a cabeça. Pelo amor de Deus. Imagine você, menininho, juvetrica, desse meio, jogando contra, só falando assim, eu bairro com quem? Não, aí olha, aí tem Gabigol e tem Pedro, mas tem a Rascaeta e tem Everton Ribeiro, aí tem o Felipe Luiz e o Rodinez chegando pelos lados, tem João Gomes. O Gabigol fala assim ó, você jogou onde? Jogou onde, Bidão? Jogou onde, Bidão? Chega pro Bidão. Ô Capelanes, com a sua sinceridade habitual, já tá com medinho, já tá projetando o futuro, porque de repente, não é? Atlético Paranaense pode enfrentar o Flamengo numa eventual final. Já pensou, Capela? Olha Renato, eu tô com medo de tomar quatro em outra final de novo, viu? Se pegar o Flamengo, a sorte, a tranquilidade, é que a final vai demorar. Agora vamos pensar calminho, pés no chão contra o Palmeiras, mas vocês estão falando do Pedro aí, eu acho que a discussão poderia ser até diferente. Pedro tem que ir pra Copa, não tem que ir pra Copa? Agora a discussão é, o Pedro tem que ser titular ou não da seleção brasileira? Porque isso aí tá evidente, é praticamente opinião pública. Pela fase, pelo momento e pelo discurso do Tite, que futebol é o momento, por mais que o Pedro não tenha sido convocado aí constantemente nesse ciclo de Copa, dos últimos quatro anos, é inegável que ele tem que ser convocado. Tem que estar na lista dos 23, nem 26. E a pergunta é, titular ou reserva? Pela fase e pela carência de um centroavante nessa posição, o Pedro é nove titular da Copa do Mundo e vai ser o artilheiro da competição. O Capelanes, concordo com você, se ele continuar jogando esse futebol, vai ser muito difícil primeiro não ser convocado pelo Tite, até porque ele representa uma alternativa de estilo aos atacantes da seleção brasileira. Agora, Denilson, titularidade, o Tite não é muito assim de improvisar, de fazer as coisas de uma hora pra outra. Ele geralmente traça um plano, se bem que o plano é do Abel Ferreira, né? Mas enfim, ele monta lá uma estratégia e segue a mesma. É, pode ser que ao decorrer da Copa do Mundo o Pedro tenha oportunidade, dependendo do comportamento, né? Lá em 2002 aconteceu isso, por exemplo, com o Juninho Paulista, que era o titular, iniciou como titular, e no final o Cleberson acabou sendo muito importante na conquista do Penta, né? A gente segue no YouTube com o Flamengo, tá, Dede? Você continua o seu raciocínio? Não, sim.